Esse discurso de não vai afetar a Lava Jato é um discurso que tem que ser recebido com muita ponderação. Porque, na verdade, ninguém conhece, a não ser aqueles que participam da investigação, ninguém conhece a complexidade, o alcance, a dimensão do que representa essa investigação. Estou apenas querendo dizer que tomei o cuidado de examinar qual seria o impacto, examinando não exatamente quantas, mas quais as pessoas que integram, qual a sua lotação, vez que esta resolução, ela regulamenta o percentual, considerando a lotação dessas pessoas. Mas a pergunta sobre o impacto não foi feita, eu quero deixar isso bem claro. Foi feita, especificamente. Consultei tanto o coordenador da Força Tarefa Lava Jato, aqui da PGR, o promotor de justiça, Sérgio Bruna. A senhora não consultou o procurador-geral, que é o coordenador-geral da Força Tarefa Lava Jato? Estive no seu gabinete duas vezes. Não, não, eu tentei consultar. Estou disponível, conselheira. Então, eu não tive o retorno do seu chefe de gabinete, o doutor Eduardo Pelela, porque estive lá várias vezes pedindo essa reunião. O grupo de trabalho da Lava Jato perante o Supremo é sobre a minha coordenação. É verdade, seu procurador-geral, nem estou limitando isso. Vamos ver o que é tudo que estamos fazendo. Vamos ver.